Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao canal, para quem está chegando aqui pela primeira vez, se você que está aqui todo dia comigo, sempre em todas as dicas, um beijo, espero que vocês gostem, ó, deixa o joinha porque isso é muito importante para o canal. Olha a dica que eu separei hoje, é esse laçarote, maravilhoso, ele não é difícil de fazer, tá? E também não é um laço que consome muita fita, pelo tamanho e volume dele, ele é até bastante econômico, então vamos lá? Fiz ele nesse rosa, que é o 12 da Sandy, ele aqui está com acabamento na tiara, e olha a etiquetinha, que linda, e fiz no amarelinho 111, que também é da Sandy, gente, essa etiquetinha aqui é da Infinito, ó, tá? Ficou maravilhoso, né? E tem ele colorido, mas o colorido foi feito no biquinho de pato, e olha, um mais lindo que o outro. Se for fazer o acabamento no biquinho de pato, é no de 6,5. Vamos lá? Tela, eu vou deixar as medidas para vocês, tá? Está aparecendo aqui no cantinho, para vocês acompanharem tudo que nós vamos estar usando. Aqui eu estou usando, para fazer o acabamento, essa manta de pérola. Então, ó, para fazer, o arquinho já está encapado, e a etiquetinha já está aqui reservada. Aqui, pedaços de 18 centímetros, eu marquei no 2, tá, gente? Todos eles serão marcados com o alfinete no 2 centímetros, porém, cada lado vai ser usado apenas 2. Então, ó, vamos começar? Eu vou seguir isso aqui, vou pegar, trazer a ponta no alfinete. Esse lado aqui, eu vou trazer a ponta aqui. Então, ó, vou fazer isso aqui. Agora, eu venho com o isqueiro e selo. Pego a outra ponta, eu vou trazer aqui, ó. A distância aqui vai ser de 1 centímetro. Olha lá. 1 centímetro. Aí, eu tiro o alfinete, coloco aqui para apoiar. Deixa eu dar uma selada aqui, para a fita ficar na posição que eu quero. Agora, eu pego o outro pedaço, faço a mesma dobra. Porém, agora, ele vem para cá. O anterior foi para cá e esse é para cá. Trago aqui. Então, ó. O segredo desse laço aqui, tá no alinhável, tá? Então, eu pego aqui, ó. Vou sobrepor esse. Aqui. Aí, eu pego um biquinho de pato. Vou segurar. Esse lado aqui é o Milena, mas nós vamos trabalhar no invertido. Embaixo. Aí, eu pego um pedacinho de 8 centímetros. Vou selar. Vou vir aqui, ó. Se centralizar, gente. E vai ficar desse jeitinho aqui. O mesmo. Eu vou fazer nesse daqui. As duas partes prontinhas. Agora, nós vamos para o alinhável. Então, ó. Preste bastante atenção, porque o detalhe principal está no alinhável, gente. Deixa eu tirar aqui. Esse é o alfinete. Que eu vou segurar firme. Nós vamos começar por baixo. Então, o primeiro ponto, ele vai ser aqui. Pegando todas as pontas. O segundo vem para cá. O terceiro, aqui. Quarto. O quinto. E o sexto, gente. Ficando dessa forma aqui. Que faz com que ele faz essa onda aqui, né? Vou puxar. Ali, ó. E voltar. Agora, eu puxei bem. E aqui, ó. Prontinho. Olha que lindo o resultado desse alinhado. Que lindo que ele fica. Vamos lá fazer o outro? Vou fazer novamente com vocês. Para pegar bem, tá? Para frisar bastante. Então, ó. Por baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou segurar. Puxa. Agora, vamos unir com a cola tente. Olha como fica certinho, gente. Olha que coisa linda que ele fica. Maravilhoso, né? Estou doido para fazer ele na fita cinco, tá? Se você quer ver ele na fita cinco, deixe o seu comentário. Então, enquanto seca, eu vou fazer esse catavento aqui, tá? A gente vai jogar para cá. Esse aqui é um pedaço de 38 centímetros. Então, eu jogo para cá. E jogo para cá. A gente faz um zigue-zague aqui. Depois de fazer isso aqui, eu vou dobrar. Vou fazer uma marcação aqui e aqui. Agora, ó. Eu viro. E vamos dar oito pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou virar para puxar. Agora, a gente puxa e volta com a agulha aqui por dentro. Agora, eu vou cortar a linha. E já está prontinho, gente. Aí, pega. Passo aqui e cola. Vou adaptar o laço aqui. Agora, vamos cortar aqui as pontas. Antes de adaptar no arco, tá? Selei. 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 Vou selar novamente. Agora, a gente vem aqui no arco. Eu coloco ele na altura de 14 centímetros, tá? Mas, eu faço no olho. Ó. Ok. E vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Então, eu pego aqui, ó. A cola quente. A fita número dois. Aqui, ó. Agora, a gente vai dar a primeira volta. Aqui, ó. Sempre arrumando, tá? Ó. Puxando. E arrumando. Agora, eu vou dar a segunda. Volta. E vamos para o acabamento. Aqui, ó. Corto a fita. Como eu vou colocar a manta. Ela não fica embaixo. Ela fica aqui, o acabamento. Ó. Agora, a gente dá aquela ajeitada. Prontinho, gente. Agora, vamos adaptar a manta, né? Então, aqui eu vou cortar a manta, pra poder ir adaptando. E vai fazer isso aqui, medindo. Ó. Então, o primeiro pedaço. Vou cortar aqui. Vou medir já o outro lado. Aqui, ó. Esse aqui. E o meio, tá? Então, vamos lá. Medir aqui o meio. Porque nós vamos passar a cola B7000, antes de passar a cola quente. Então, ó. Eu vou passar essa cola na manta. Passa essa cola aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Passa a cola quente. Aqui. Ó, prontinho. Agora, aqui. Eu vou fazer o mesmo. E aplicar no lugar. Ó. Então, vou posicionar. Gente, e apertando. O mesmo, eu vou fazer desse lado aqui, ó. Prontinho. Agora, vamos colocar a etiquetinha? Então, ó. De quente, cola quente. E agora, a etiquetinha, gente. E... Prontinho. Tá aqui. Mais uma tiara pronta. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. E que vocês vendam muito, gente. E me diz aí. Qual a nota que vocês dão pra esse laçarote maravilhoso. 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 E ó. Essa semana tá começando. Uma semana abençoada. E lembre de acreditar. De orar. De sonhar. E de realizar. Todos os dias. Todos os dias você recarregue a bateria da esperança. Porque é a esperança que vai alimentar a sua fé e o seu sonho. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E aí. E aí.